O nome do destidor e o destidor é o nome do destidor O nome do constridor, é o nome do constridor A face do constridor, onde ele constrói O nome do constridor, o destriitor não pode mais destruir Porque o constridor não constrói O constridor não constrói chercher o nome do destridor O nome do Construtor, o nome do Construtor Abre o Construtor, o que ele constrói A face do Construtor O destrói roubando mais assim que o Construtor não constrói O Construtor não constrói porque não pode mais construir A face do Destruidor